Na descida do Monte Sete Castiçais Tá gravando? Tá gravando, olha pra trás É a sorte de ser garoto quando eu te encontro Vai dar paulada ali, cajada, é? Abençoar com cajada ou vai dar paulada? Cajadada Agora sim, pastor, olha pra trás Meu Deus, meu filho é forte, hein? Jesus de Nazaré Glória a Deus Glória, glória, glória Meu Deus Tá gravando? Obrigado.